O Dancing Brasil você gostou de fazer? Foi com a Xuxa, não? Foi com a Xuxa. Fez aniversário agora, né? Parabéns, rainha. Parabéns, Xuxa. A rainha realmente é a rainha. Vou te falar, a experiência com ela foi uma experiência muito mágica, assim, do estúdio. Eu já tinha encontrado com ela, tinha ido no programa dela algumas vezes. Mas no Dancing, a gente recebia muita gente ao vivo, né? Então, ficava uma atmosfera... Gente, a gente tá um aperto de mão da Xuxa, peraí. Hã? A gente tá um aperto de mão da Xuxa, pronto. Ah, tá. Vocês sabem que a gente tá a três pessoas de qualquer pessoa do mundo? Sim, exato. Então, agora a gente tá... A um da Beyoncé, com o Chris Martin e agora a um da Xuxa. Ai, que legal. E nessa época eu levava todo mundo pro estúdio, né? Que eu, assim, meus amigos e tal. E aí eles tiravam fotos, né? Com a Xuxa. Toda vez que eu vou na casa de um, qual é a foto que tá no aparelho? Com a Xuxa, a sua não. Foto de proteção de tela? Com a Xuxa. Aham. Porque marca muito, cara. É lógico. Toda uma geração que sonhava em conhecer a Xuxa. Xuxa, queremos você aqui, hein, Xuxa? Xuxa, pelo amor de Deus. A Xuxa é incrível. A gente já falou, se tem uma pessoa que pode ir pra Vênus é quem tem uma nave. É verdade, só ela. Então, Xuxa, por favor, estamos esperando. Não, ela tem tudo a ver. E ela fala, né? Ela é meio sem filtro, assim. Ela sai falando. Ela é uma pessoa que... Cara, a gente, na gravação dos bastidores, dá pra falar pra cada coisa. E ela fala na lata, assim, bem ariana. Há muito tempo, né, na área. Há muito tempo. Não, mas eu acho que depois de um tempo, ela se sentiu livre. Exato. Pra expressar o que se sentia e tal. E aí, eu fiz uma música até de trabalho, minha música atual de trabalho, se chama Sete. E foi um post que o Juno fez pra Xuxa, quando eles fizeram sete anos de relacionamento. Aí, eu vi o post, eu tava muito perto deles, por causa que eu tava fazendo o programa. Eu olhei aquele post, eu falei assim, isso dá uma música. Aí, eu fiz uma música, eu mandei pra eles. Aí, é muito legal o áudio dela, dizendo, ai, eu amei, então... Aí, você ouve o áudio. A Xuxa, amor, a Xuxa, meu amor. A Xuxa, meu amor, a Xuxa, meu amor. Ó, sabe, dá um negócio, né? Marca muito, assim. Só de ouvir a voz dela... Essa aqui é de trabalho agora? É, atual. Como é que é?